E falando nisso, uma dessas cartinhas aí, dessas milhares de cartinhas espalhadas pelas agências dos Correios chamou a atenção de uma estudante de medicina em Rio Preto. No pedido, a criança não queria brinquedo, material escolar, nada disso não. O sonho dela era conhecer o papai... perdão, papai noel não, cartinha do papai noel. O sonho era conhecer a polícia militar. Quem conta pra gente essa história é a Melissa Alcântara. Logo que chegou, o Patrick teve a recepção dos sonhos. Policiais militares fardados o levaram para acompanhar uma solenidade no comando de policiamento do interior 5. O CAEP, companhia de ações especiais, conduziu a cerimônia. Eufórico, o Patrick, que é estudante da PAI em Rio Preto, parecia não se caber de tanta felicidade. O menino, que tem 10 anos de idade e sofre de esquizofrenia, batia a continência, cumprimentava os policiais. O momento era de puro contentamento. Olha, pra quem é pai, isso não tem preço. Pra nós é tão gratificante quanto a ele. Ele ganhou medalha, presentes e muito carinho de todos. Desde muito pequeno, o sonho do Patrick era o de conhecer a polícia militar. Mas a mãe não sabia que caminhos devia percorrer para que isso acontecesse. A cartinha enviada para o Papai Noel através dos correios fez essa história possível. Já que ele gosta, eu vou fazer, eu vou escrever a cartinha e vou mandar. Aí eu fiz e mandei. Aí aconteceu tudo isso. Foram muitas as situações inesperadas. Regendo a banda. Ou dando uma volta na viatura dentro do pátio. Patrick aproveitou cada momento desse dia. Gostou de todas as surpresas? Sim! E esse sonho só foi possível porque a cartinha que ele pediu para que a mãe escrevesse acabou chegando às mãos desta empresária. Uma criança, né, poderia pedir um brinquedo, uma bicicleta, um chocolate, uma outra coisa. Pedir para conhecer a polícia. Eu achei muito importante fazer esse pedido para ele realizar esse sonho dele, né. A filha, Mariana, procurou então um amigo para tentar realizar o pedido do menino. Na hora que ele desceu, eu vi esse monte de polícia. Ele começou a ser emocionado dentro do carro e todo mundo junto também. Ficou super feliz. Hoje o pessoal desvaloriza tanto e ele, uma criança tão especial, pedindo para conhecer a polícia militar. Para mim foi um prazer muito grande poder realizar esse sonho, Patrick, de conhecer a polícia. Um sonho que dinheiro nenhum compra e que vai ficar marcado para sempre no coração desta criança. Qual é essa mãe que não fica feliz com a finalidade do seu filho, né, sendo especial?